Vem que nesse bloco o vilão é o herói e o rei É o ladrão Vem pra dançar, vem pra temperar Daquele toque tropical Basta só você querer Vem pra dançar, pra se alegrar Basta só você querer Vem que é de graça, é uma boa Te garanto pra sair da solidão Vem que corpo quente se refresca É no mar, é no mar De verão Vem pra dançar, vem pra temperar Daquele toque tropical Basta só você querer Vem pra dançar, pra se alegrar Basta só você querer Basta só você querer Vem pra dançar, vem pra temperar Daquele toque tropical Basta só você querer Vem pra dançar, pra se alegrar Basta só você querer Vem pra dançar, vem pra temperar Daquele toque tropical Daquele toque tropical Basta só você querer Vem pra dançar, pra se alegrar Basta só você querer Vem pra dançar, vem pra dançar Transcrição e Legendas Pedro Negri